Mas o que pode acontecer é rasgar a bermuda e você comprou o outro e apenas R$ 250,00 Entendi! E aí galera, estamos aqui na SkyDrive Boituva Vamos realizar outro salto duplo É! Sorteado da vez é o... E aí brother, beleza? Muito prazer, meu nome é Christian Seria o instrutor saltar com você, beleza? Animado? Vamos nos preparar para subir? Vamos! É isso aí! Ó! O rapazinho aqui é sozinho! E aí galera, vamos fazer mais um treinamentinho E aí brother, beleza? Beleza! Vamos fazer uma simulação de como vai ser lá na porta do avião? Fechou! Então a gente vai chegar agachado, né? Do jeito que eu estou assim, ó! Aí eu vou falar para você, me põe a mão no lugar! Levanta bem a cabeça, mantém levantado, não esquece de encurvar o corpo, beleza? Beleza! Então vai, encurva o corpo, calcanhar na bunda, calcanhar na bunda Isso, até eu bater na tua mão Bater na tua mão, o que que você faz? É isso daí, ó! A filmadora e a fotográfica vão estar aqui, ó! Se você quiser interagir com elas, depois que eu bater na sua mão, pode interagir, beleza? Beleza! Então manda um joinha para a galera aí! Aí! Vamos lá então! Eu quero ver que enfim! É isso daí se encontra! É um desinfoca! Cuidado com o vento lá em cima! Vai aí, garoto! Vai! Vai! Beleza! 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 A vião está correndo a arraição! Vamos para fora! Vamos para fora! Depois vou passar o nosso dia! E aí, velho, beleza? E aí, mano, lembra a carreira, hein? Vamos, vamos, vamos. E aí, garoto? E aí, garoto? Põe a mão no lugar. Aí, só solta agora pra eu bater, beleza? Beleza? É, vai, pô. Põe você aí, vai pra gente. Aí, 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 puta velha! E aí, aí, já? Alistair? Tá. Tô... Tip, onore, du... E aí, já? Crap! Pó? 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 Se inscreva no canal E aí garoto, é nóis, muito maneiro, muito, muito foda Valeu, valeu, muito obrigado Conta pra galera aí, como é que eu vi jogo aqui de cima Sensacional, mano O maneiro é sair do avião E aí garoto, fala pra galera aí Valeu, valeu demais Foi mais fácil ou mais difícil do que você pensava? Mais fácil, bem mais fácil Beleza, parabéns cara Valeu, valeu galera Vai Valeu 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 Valeu